Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Black Ops 2, né, como é sábado aí, no vídeo da noite a gente traz aqui Black Ops 2, então não esquece, já deixa aquele like aí pra fortalecer que o bagulho aqui vai ser louco, mano, é o seguinte, vamos ver aqui o que a gente tem liberado pra continuar aqui na nossa, nossas gameplays, né, porque já fizemos várias armas, cara, quando que eu libero a balista? Só no 43, mano, vai demorar uma certa quantidade, a nova SMG só no 28, eu tô em qual aqui, peraí, nossa, daqui um ano, daqui um ano, a gente tem as LMGs também que a gente não fez, a gente tem as shotguns, né, cadê as shotguns? Não, assalte, quanto que é? 22, é, as shotguns a gente tem essa shotgun aqui e tem essa outra aqui diferenciada É o seguinte, vamos tentar jogar de LMG hoje aí, beleza? Deixa eu deixar essa aqui já equipada no esquema, não joguei com ela ainda, vamos colocar aqui pra procurar um TDMzinho, né, tem 3K de pessoas online hoje, eu vi ali do lado Vamos esperar iniciar aqui e vamos lá, bora nessa então, só que eu coloquei, eu esqueci de trocar a secundária ali, mano, tamo de bazuca na secundária, aí é triste, cara, aí complicou Vamos lá, de LMG aqui então, vamos lá, parceiro, não, 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 fica enrolando aí não, avança logo pra fazer a play, velho Não, opa, peraí você, aqui você, nossa senhora, quem é pior de mira, velho? Temos que fazer mais um X1 aí pra ter certeza Vamos, vamos, avançar por aqui, esse mapa aqui eu nunca sei me movimentar bem por ele Porque tem um pessoal que, que, que deve ser muito fã de Hogwarts, mano, porque só fica nos trens aí, nos trens, deve estar esperando o trem, o trem pra ir pra Hogwarts, velho Porque não é possível, bora, ah, temos uns snipers, temos uns snipers, opa, aqui do lado, ali, tá ali Bora, meu parceiro, você vai avançar ou não? Tá, tá no trenzinho, né, como, como previsto Opa, snipersinho, puxou a secundária, morreu, vamos, velho, parece que eu não quero morrer, não quero morrer O cara não quer aparecer, não Ah, todo mundo nasceu aqui agora, maravilha, é show, velho, show de bola, eu tento fazer o flunk, todo mundo nasce aí do meu lado Maravilha Não, conexão interrompida, por quê, cara? Tamo tranquilo aqui, velho Quer ver que eu vou, vai voltar a conexão, eu vou tá morto Bom, vamos nessa, encontrei aqui uma partida em raid, então, mapa bacana Lá na outra partida, acho que caiu o servidor inteiro e tal, mas aí eu procurei uma outra partida e encontramos aqui um mapa bem legal O ruim dessa arma aqui, cara, é que ela é uma LMG, né, então ela é lenta pra carregar, lenta pra se movimentar também Eu tô sem os perks bons pra movimentação, né, dá licença, parceiro E também é lenta pra cacete pra mirar, né, velho, então o bagulho é a gente tentar sempre prever onde tinha um cara ali Dá licença E mirar antes, tá ligado? Senão deu ruim Tem um sniperzinho lá Pegar esse puto aqui Tem cara ali? Peraí, toma cuidado Toma cuidado Pulando, dando jump shot, jump shot nesse jogo é muito bom, né Opa, tem gente atrás, cara Pegou o parceiro ali Boa Se bem que tem mais um, se bem que tem mais dois Peraí, parceiro, você matou todo mundo? Pô, minha granada foi em vão, então? Ah, não tem mais ninguém O MIT matou todo mundo, boa, Tim MIT Não tem problema, você vai matar o cara, você vai morrer Morreu Nossa Mentira, deixa eu ver isso Caraca, mano Matar você rapidinho Ô, a mira daquele cara tá muito boa Conflito bizarro, mandou bem, cês Mandou bem, mandou bem Ah, não perdeu o controle não, cara Opa, tá ali Safadinho É o mesmo puto, ó, que me matou daquela vez, ó Safado, não é toda vez não, mano O gol aqui é sério Ó, ó ele de novo Tentando mandar o outro Firezinho ali, ó, quase morri Calma, parceiro, não fica puto não Fica puto não, senão é pior, mano Ixi Avante, amigo Ou é inimigo Não entendi Pegamos um Pegamos dois Pegamos E o AVzinho Não, 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 não Esse não, cara Eu ia mudar lá, velho Eu vou morrer, eu vou morrer Por conta disso Mas eu tô nem aí O esquema é de chegar aqui por trás Explodir esse puto Mandar aquele UAV brabo Tem um cara aqui Um cara aqui Caraca Quase que eu morro por... Não, não, corre, corre, corre Não carrega não Não é um momento pra recarregar Nossa, os caras vão vir por aqui Pegando você Tem mais um, tem mais um Ele tá ali, ó Deixa eu mandar aquele... Ah, eu já peguei meu... Olha o cara aí Tá aí, tá aí, parceiro Matei Na granadinha, moleque Na granadinha Bora, carrega rapidinho Boa Olha o cara ali Nossa senhora Mirei mal, mirei mal Acho que tem um cara ali No Red Glitch Caraca, tem um cara aqui? Não, não Confundi, mano Era pra me ter mandado O bagulho, cara Bora, mandar aqui Aqui E aqui, ó Vamos tentar a sorte Boa Pegou um Só um Que triste Volta, volta, parceiro Vamos na treta Vamos na treta Muito bom Nossa Boa, time Boa Orbitalzinho Vai ajudar muito aqui Tem um cara lá em cima Brincadeira Não vai dar Não vai dar Treta de longe Assim, se o cara tiver de sniper Me destrói completamente Pegando aqui Tem mais um Volta, volta Ah, putz Você vai ficar escondidinho aí Você acha que eu não sei Que você tá aí Tá, fica aí então Pera aí Será que ele tá ali mesmo, né Ele não tá mais ali não Ele tá aqui, ó Ele não tá de orbital E eu enrolando Pra É sério, mano É falta de costume Colgamos aqui, ó Prefirezinho maroto O cara tá aqui Pegamos Boa Caraca, mano O cara mandou um jumpshot ali Que esquivou certinho dos tiros Mandou bem Missão quase completa Não desista agora Desistir agora Você tá ficando louco, mano Agora que o bagulho é Aqui não é mão do killstreak Já era, pô Vai ganhar aqui a partidinha Bora, bora, bora Não, teammate Por que você não morreu, velho Vou mandar aqui Porque tem uns caras Tentando avançar Tem uns caras tentando Fazer o flanco Ué, mano Você vai fazer o flanco Ou não vai? O cara aqui na frente Deixa eu tentar pegar ele rapidinho Ele tá virado pro lado errado Não, porque tem teammate De tudo que é canto, né Então, tecnicamente Um lado sempre seria errado Como é que você morreu ainda? O que importa é que você morreu, né Melhor pra mim Aqui é complicado aqui De avançar Vamos lá Avançamos Tranquilo Ali Bora, bora Dá pra pegar Pegamos Boa Aqui é vitória, mano Aqui é vitória Temmente Nossa, time jogou demais Deixa eu ver Mano, mano Essa partidinha foi sensacional, velho Porque meu time jogou muito bem Pegou ali um orbital Que ajudou pra cacete Na Na movimentação, né Com orbital Você sabe Tudo Onde todo mundo tá Então o bagulho foi bizarro Vamos tentar jogar mais uma aí Acho que eu liberei algumas coisas Pra minha arma também Vou dar uma olhada nisso aí E a gente já volta E vamos nessa Slums Aqui Outro mapa que fazia tempo que eu não via Vamos nessa Vamos tentar avançar por aqui Bom que tá desde o início Ó Você acha que eu não vi isso aí? Ah, pilantrazinha Você acha que eu não vi isso daí? Vamos lá Pega minha granadinha aí Trouxão Olha lá Olha lá Como é que faz o esquema aqui, parceiro É diferente, velho Bora, os caras tão por aqui Eu coloquei essa mira holográfica Eu prefiro red dot Mas Se só tem a holográfica É de holográfica Que não é, vai Nossa Sorte que eu matei você Eu tomei choque ali O cara tomou choque também O choque era dele, eu acho, né Porque ele também toma seu próprio choque Caso Ah, sério Não sei Já me perdi aqui no que eu ia falar Vamos vir avançar Porque o spawn já virou, né É sempre recorde de De spawn Como assim, velho Eu to me movimentando aqui, velho Mas aí eu gostei Do encorajamento, mano Tá aqui você? Ah, sai de salve Vixi, o spawn virou Eu to aqui tentando entender Não, não, não Tem um cara aqui Tem Nossa, ainda morreu, parceiro Caraca, eu achei que Não, não, de novo Eu fiz isso É acostumado com o MW Bora mandar esse RCXD aqui rapidão Torcer pra ninguém me matar, cara Se bem que tá todo mundo bem longe Eu mato ele pra você Fica tranquilo Mandar o UAV rapidinho Boa, time, tamo ganhando, mano É isso aí, cara Vou tentar avançar pra cá Nossa, tá todo mundo aqui Nessa área Ó, opa Tem cara aqui Fica ligeiro ou não Tá correndo pro lado errado Parceiro Lado errado Bora por aqui que é sucesso Por aqui é sucesso, velho Boa Nossa, ferrou Não, 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 não Corre com a cabeça Caraca, velho Tem munição ainda Fica tranquilo, mano Boa Filantra Caraca, velho Preciso recarregar Agora eu preciso Ultimate, né Um cover aí, parceiro Carrega, carrega, carrega 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 essa merda, amigo Enrolação do cacete, velho Nossa, quase morri pra você Brincadeira que eu morri Eu puxei o dropshot ainda Pra tentar me safar ali do Da morte Mas não deu Vamos ver Vamos ver se pega alguém Esse lightning strike aí Pegamos um Dois Foi três Gostei Cuidado aí Quase me salvei lá, mano Com aquele dropshot Mas não deu Não tem problema A gente avança aqui E pega mais um lightning strike Calma lá, moleque Porque aqui é play, mano A gente chega aqui Vou vir por aqui agora Ver se tem alguém aqui Ninguém por enquanto Ninguém por enquanto Ai, parece que Parceria, você tá perdido não? Parece que o novo O COD vai ser anunciado Essa semana que vem, né? Boa E certamente que vai ser um Black Ops Mano, como eu já falei várias vezes Eu curto bastante Principalmente o Black Ops 1 e 2 Acho muito bons E o novo Black Ops aí A gente vai estar jogando Sem sombra de dúvida, mano Vamos estar jogando aí Trazendo nos canais Os videozinhos Cadê o pessoal, mano? Cadê vocês? Vocês existiram da jogatina? Tá divertido o game, pessoal Vamos nessa Vamos nessa Tá, então ali Vamos fazer o flanco completo O cara passou ali Atirei pra não me entregar Por enquanto Porque aqui o bagulho é nós Chegar a fazer o triple kill Avançado Avançado aqui E aí, senhor Eu vou mandar meu É só Ah, aperta pra baixo ali, ó Tem como, pô Só que o cara é tão burro aqui Que não lembrava como faz isso Então você É você quem vai me dar meu É, exatamente Agora Pegou Tem um cara aqui, não Preciso recarregar, mano Recarrega rapidinho Parceiro, cuidado Mano, olha o UAV, velho Carrega, carrega, velho Carrega essa merda, velho Eu quero avançar aqui Modificando Boa Virou de novo Atrás 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 lá Opa Da onde? Deixa eu mandar esse Aí, a gente vai aqui Rapidinho O pessoal tá campeirando lá Acho que alguém nasceu pra cá Nascer, ó Nascer Pegamos você Tem mais, tem mais Mas vai vir por aqui, ó Não Veio por aqui Pegamos você Caraca O que que aconteceu? Ele tava Boa partida Hoje o vídeo Teve boas partidas O cara Eu não entendi esse final Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau Tchau